Top Nerd na parada, digam nada, trazendo uma review de Ahsoka, sem mais enrolações, vamos para o vídeo Aviso importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler Esse episódio já volta a ter uma dinâmica um pouco mais acelerada, um pouco mais, mas ao mesmo tempo não tanto Porque não acontece tanta coisa nesse episódio O Almirante Rall está pronto para sair de lá, está quase tudo arrumado para fugir daquele planeta Acho que ele tem um certo domínio da força, porque ele sente a Ahsoka chegando ali E manda as naves atacarem as baleias que estão trazendo ela Só que a Ahsoka é muito habilidosa lá com o Young, conseguem escapar das artimanhas do Almirante Rall Que na verdade não foi tão escapada, porque o Almirante Rall só queria deixar o mais longe dele possível Porque a única nave que consegue sair daquela galáxia é a dele, que ele tem agora em seus poderes Então a ideia dele é fazer a Ahsoka perdesse muito tempo e não podesse chegar lá para estragar os planos dele Enquanto isso, o Bello abandona sua padawan, fala lá, vai lá fazer sua missão Que eu estou aqui, tenho que fazer outra coisa, tá? E vai lá matar a Sabine e o Evra Eu vou ficar aqui de boa E nisso a padawan dele vai lá lutar contra eles Com o conjunto que elas fizeram amizade com os nativos de lá que atacaram a Sabine no outro episódio E vão atacar lá Ela e o Evra dão coro nos soldados lá E quando chega a ver a padawan lá, ela começa a dar mais trabalho Eu vejo que o Evra poderia ter vencido ela se ele tivesse com o Sabre de Luz Mas ele não quis usar o Sabre, só que ele só usava a força para lutar E a Sabine não tem ainda a força despertada Se nasce a Sabine com o Evra, acho que daria um ótimo Jedi É nisso, a Ahsoka chega Tem meio que uma luta com o Bello ali rapidamente E ela meio que usa uma artimanha para distrair ele Porque ela está meio desvantagem na luta E vai logo ajudar o Evra e a Sabine ali na luta E quando ela chega lá, a parada se resolve muito ali Porque ela começa a ajudar eles no combate ali E a padawan fica em desvantagem ali no combate E ela é obrigada a se retirar Na verdade, a Ahsoka até convidou ela para vir para o outro lado Mas ela não quis E se mandou dali E nisso eles começam a conversar E analisar a situação E o episódio termina desse jeito Vai ter muita coisa para ser resolvida no último episódio Climax total para esse próximo episódio Que vai ter que, se for para fechar realmente Acredito que eles vão ter que vencer o Omnit Troll ali Se não, vocês estão planejando ter várias sequências ali Provavelmente o Omnit Troll vai escapar ali Bem de um jeito difícil E eles vão ficar presos lá Ou eles vão achar um jeito bem difícil de estar saindo de lá E essa é a minha análise por enquanto do próximo episódio E aí, gostou do episódio de hoje? Então desce o like no canal Comente aí embaixo o que você achou desse episódio 7 de Ahsoka E não deixe de compartilhar com seu amigo Nelit Que é fãs de Star Wars Se inscreva no canal Ative o sininho Veja os vídeos que estão sendo indicados aí na tela Eu tenho certeza que um deles vai te agradar Obrigado mesmo por assistir o vídeo até o final Fica com Deus Fica com saúde E... Uuuui